Boa noite, eu sou a jornalista Salete Teixeira, apresentadora convidada do debate TVA desta sexta-feira, que vai debater sobre direitos humanos, que tem uma data importante celebrada no próximo domingo. Adotada e proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma utopia? Muitos direitos, e por que a sociedade ainda não consegue garantir os direitos fundamentais dos seres humanos, como alimentação, moradia, segurança e outros tantos? Por que ainda os próprios cidadãos criticam e desmerecem quem milita na causa? É o assunto do programa desta noite com os nossos convidados. O Procurador do Estado e Coordenador de Direitos Humanos da Apergis, Dr. Carlos César Delia, a assessora técnica da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Ariane Leitão, e o professor de Direito da PUC, do Rio Grande do Sul, Gustavo Pereira. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516352. Sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de perguntar inicialmente exatamente isso, por que a sociedade ainda não consegue garantir os direitos humanos? Dr. Carlos? É uma pergunta que merece muita reflexão, não é uma resposta simples, porque isso tem aspectos históricos e remonta há bastante tempo, especialmente na conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Existem muitos estigmas que, infelizmente, ainda permanecem com relação a direitos humanos. Existem falas muito corriqueiras que nós escutamos do tipo, direitos humanos como direito de bandido, direitos humanos para humanos direitos, e aí afora. Existe uma forte resistência, isso tem conteúdos históricos, inclusive de conteúdo da luta, inclusive político-ideológica, que estão lá na raiz, na origem dos direitos humanos. Os direitos humanos, em 1948, eles aparecem no pós-guerra, é uma conquista civilizacional importantíssima, mas a declaração de 1948, ela se dá num momento de grande polarização entre o então mundo capitalista ocidental e o denominado mundo socialista oriental. O que acontece? Existe no corpo da Declaração Universal uma disposição, um elenco de direitos e a consequência dessa declaração, ela acaba mais adiante, isso a gente pode pormenorizar mais adiante, se traduzindo em dois grandes pactos, que é a base do sistema universal da ONU hoje, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ao qual deve-se agregar cada vez mais hoje os direitos ambientais. Essa divisão do conteúdo dos direitos humanos dispostos na Carta de 1948, em dois pactos, ela se dá exatamente por aquela polarização, onde um bloco priorizava um tipo de direitos chamado direitos de liberdade e o outro bloco priorizava um outro conjunto de direitos chamados direitos de igualdade. Então veja que já na origem existe uma disputa importante que não é conhecida e nem muito discutida. Por trás disso existe evidentemente toda a disputa que nós verificamos ainda hoje, em que pela falta mesmo de compreensão desse processo histórico que subjaz na construção dos direitos humanos. E especialmente agora, em que nós vivemos momentos muito conflituados, esses discursos eles parecem se incorporarem cada vez mais. Então o que está posto no atual momento que se vive é uma disputa e que programas como esse, inclusive, são fundamentais para que se esclareça o que que efetivamente são direitos humanos. E direitos humanos, na verdade, estão na essência das cartas condicionais como um todo, os direitos e garantias fundamentais e os direitos sociais que estão postos na Constituição. Como tu colocaste no início, habitação, saúde, alimentação adequada e aí afora, no campo dos direitos sociais e os direitos e garantias individuais. Presunção de inocência devido ao processo legal, honra, privacidade, etc. Apenas para alencar alguns. Exatamente. Inclusive eu queria colocar um direito fundamental, por exemplo, o direito de ir e vir. Queria conversar com o Dr. Gustavo sobre isso. Os próprios países nas fronteiras têm esse problema, o trânsito nas fronteiras. E nas cidades também, quando a gente fala de população em situação de rua, a gente tem nas cidades, ah, o problema é que o morador de rua não pode ser retirado da frente da casa do cidadão que reclama, porque ele tem o direito de ir e vir. Isso é colocado também em termos de interpaíses também, né? Entre países tem esse problema de fronteiras, tem o problema dos refugiados. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Dr. Gustavo. Claro, claro. Bom, esse tema eu costumo dizer, né? Eu trabalho bastante tempo com esse tema das migrações forçadas, né? Seja em nível acadêmico, seja em nível de atuação. Inclusive, vou comentar sobre isso, tem um grupo de, o Serviço de Assessoria em Direitos Humanos para Imigrantes e Refugiados lá na PUC, né? Eu sou o coordenador, o SADIR. Quem quiser procurar no Facebook, dá uma olhadinha no nosso trabalho lá. Assim como o GARI lá na URIGS também, o Grupo de Assessoria em Direitos Humanos na URIGS também, que eu faço parte como colaborador. Eu tendo a dizer que o tema das migrações forçadas, especificamente o tema dos refugiados, é o tema dos temas dos direitos humanos. Não tem nenhum tema mais urgente do que esse hoje. Nós temos essa condição de vulnerabilidade chamada refugiados, nós temos cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, mais do que a população da França, só para a gente ter uma ideia. Segundo a ONU, uma a cada 113 pessoas do mundo é refugiada. Ou seja, está sendo perseguida por algum motivo e teve que sair do seu país e bater a porta de um outro país. A Declaração Universal de Direitos Humanos diz no seu artigo 13º que o direito de migrar é um direito humano. Então, se nós levarmos a sério os direitos humanos, eu costumo dizer sempre, né? Ou nós temos que ser sinceros em relação ao termo dos direitos humanos. Ou nós aceitamos o paradigma, ou aceitamos isso como uma demanda que reivindica de nós a atenção e responsabilidade, ou nós, pelo menos, nós estamos coerentes. O que nós vamos fazer muitas vezes que se faz é os direitos humanos à la carte, né? Isso me interessa, os direitos humanos eu pego, isso não me interessa deste lado. Então, esse tema é um tema fundamental. O Brasil tem falso problema migratório, é colocado como se tivesse. Também as pessoas não sabem que os países que mais absorvem refugiados no mundo são países pobres, como o Irã, como a Jordânia, como a Tunísia, a Turquia, certo? Então, saber que esse tema é o tema que, na prática, hoje em dia, nós vemos os países reivindicando, falando de uma inversão ideológica de direitos humanos. Eu barro as minhas fronteiras, tentando traduzir uma ideia de que todo estrangeiro é um perigo, é um perigoso, é um inimigo, barro as minhas fronteiras em nome da proteção dos direitos humanos, em nome de um Estado de democracia onde eu posso, eu, o país, posso não ser exigido de recepcionar estrangeiros em meu território. E me parece que esse é um problema, caso agora, com o Donald Trump, com todas as questões da retomada da xenofobia, é um momento bem delicado em termos de direitos humanos, né? Passando quase 70 anos da Declaração Nacional de Direitos Humanos, é um momento bem, bem de uma certa melancolia dos direitos humanos, digamos assim, nesse tema. Trazendo isso para a nossa realidade, que nós podemos lembrar também, que há pouco tempo, né? A chegada dos haitianos e coisas, como o senhor falou aqui dessa condição alacártica, muitas vezes, isso pode se notar também no próprio Brasil, que tem estados que aceitam mais, outros estados, como é que se dá os direitos humanos em termos nacional, em termos de Brasil, né? Porque tem todas essas peculiaridades que a gente vê até nos próprios estados. Como é que acontece e o que pode ser feito e como é que é essa realidade hoje? É delicado, porque o Brasil tem uma fama de acolhedor, que me parece um pouco infundada, porque o Brasil é acolhedor com o estrangeiro, o que é a cidadania universal? Cidadania universal é a cidadania do consumidor. Essa cidadania é bem-vinda. E hoje em dia, é um pouco mais delicado por causa da questão da xenofobia mais forte. Mas o Brasil, ele é acolhedor com o estrangeiro consumidor. Quando tivemos médicos cubanos, a recepção dos médicos cubanos seria outra se fossem médicos suíços. Com certeza. Eu costumo falar, tirem a recepção de muitos médicos que foram tratar, chamar os cubanos de macacos nos aeroportos, tirem essa ideia de ser um cubano e coloquem um judeu lá. O que vem à mente? Então, essa questão se demonstra aí um desvelamento na questão migratória em relação ao racismo, em relação à violência ligada a... Só simples falando, né? Esses estrangeiros africanos vêm para cá trazer doenças. Esses haitianos não têm cultura. Então, essa questão aí que o Brasil é o país das aparências, né? Então, nesse ponto de direitos humanos, nessas peculiaridades, me parece que se demonstra verdadeiramente do que se está se falando em relação a quando o acolhimento é do realmente diferente. Sim. Queria falar com a Ariane, que é da Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa, sobre a nossa realidade aqui, Rio Grande do Sul, né? Vamos puxar um pouquinho. Como é que se dá as denúncias? Como é que chega na Assembleia? O que existe de sistema para a gente poder visualizar sobre o que existe e como é que... E que tipo de condição, como é que é dado esse assunto? Bem, primeiro, boa noite. Obrigada pelo convite, né? Em nome do deputado Jefferson Fernandes, que é o nosso presidente da comissão. É um prazer a gente poder participar desse momento aqui. Na verdade, nós vivemos uma situação bem difícil hoje em relação aos direitos humanos, acho que não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, no mundo, né? Como foi colocado aqui pelos meus colegas aqui de mesa, mas especificamente no Rio Grande do Sul, nós também carecemos de algumas questões que eu acho que é o elemento principal para a gente discutir no sentido da materialização desses direitos que nós, que ali o doutor César apresentava, conceituava, né? Depois o professor Gustavo também. Que é a materialização desse direito, ele se dá através de políticas públicas, né? E é, na verdade, a maior deficiência que nós temos hoje é a consolidação desses direitos através de recursos públicos que garantam políticas públicas para que esses direitos possam ser garantidos, né? Portanto, na comissão que nós verificamos hoje é uma verdadeira ausência de sistemas, de redes e de locais que possam atender pessoas para garantir esses direitos. E aí, nós recebemos, assim, os mais diversos tipos de denúncia de violação de direitos, né? A questão da violência policial, que é uma questão muito recorrente, né? Quando nós tratamos de questão de direitos humanos, ou seja, quem deveria proteger, né? Viola direitos. A questão da violência contra a mulher, é um tema que recorrentemente nós recebemos ali e muito associado também à questão dos seus filhos e filhas, ou seja, a violência contra a mulher com recorte também em relação à violência contra as crianças e os adolescentes. E racismo, uma violência, uma discriminação muito forte em relação aos indígenas. Esse é um tema também que é muito recorrente, né? E aí é diferente porque as denúncias, elas, dependendo do tema, ela chega de uma forma diferenciada para nós, né? Os indígenas são denúncias que chegam de pessoas que estão em diferentes regiões do Estado que nos denunciam através de e-mail, né? A violência policial, a própria pessoa sabe que tem aquele local hoje, né? Para ser acolhida, que é a Comissão de Direitos Humanos, mas ainda demora um tempo porque tem o receio de como vai ser uma possível retaliação, né? Se alguém vem a ser, enfim, descobrir que ele fez essa denúncia, ou ela, a pessoa, enfim, né? A violência contra, por exemplo, contra criança e adolescente é um espaço hoje que a Comissão acaba recebendo muito por uma, exatamente por um desmonte da rede, né? De atendimento às crianças e adolescentes, seja através dos conselhos tutelares, seja através dos centros de referência que pouco a pouco estão sendo fechados no Rio Grande do Sul, ou seja, um projeto que existia, né? Há pouco tempo atrás, que vinha de um processo de consolidação de direitos e de políticas públicas através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que nós não temos mais, quer dizer, temos, mas com nenhum recurso praticamente, ou seja, política pública, isso é importante que se diga, política pública sem recurso público, ela não existe, né? Ela é uma mentira, ela é uma enganação, manter espaços para garantir pessoas ali trabalhando numa estrutura de CCs, ou enfim, isso não representa política pública. Política pública é a aplicação desse recurso em programas e garantias de direitos, né? E é o que nós mais temos hoje deficiência, seja através do corte dos SUAS, que nós estamos vivendo agora, que é o Sistema Único de Assistência Social, o anúncio é de 98% de corte nesse sistema, que é um sistema que abarca os mais diversos programas sociais, desde o Bolsa Família. O Sistema Único de Assistência Social. Exatamente. Desde o do Bolsa Família, passando pela questão dos abrigos, pela questão dos albergues, pela população de rua que tu citava aqui, né? Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou que estão ali para adoção, passando pelo... Enfim, os mais diversos programas sociais estão nesses. Quanta consequência, né, Ariane, que isso tem, né, de gerar violência, porque as crianças, quando estão no espaço de proteção, como a gente vê, então, quando se viola esse tipo de espaço, é toda uma consequência para a sociedade, que pode gerar em termos de violência. Porque aqui é uma economia burra, né? Porque é uma economia que, bom, tu economiza onde, né? Na garantia de um futuro, que é com crianças, com adolescentes, cortando em programas sociais, é isso que garante uma sociedade menos violenta, né, menos criminalizada e não aumentando o número de presídios. Hoje mesmo saiu, né, uma pesquisa falando sobre a questão da população carcerária no Brasil. Nós estamos chegando perto de 700 mil pessoas, ou seja, é, nós já, possivelmente, a terceira, o terceiro país, né, em população carcerária. Se nós tivéssemos que colocar pessoas em situação de prisão, essas pessoas que estão com o mandado de prisão, expedidos, todos dentro de um presídio, nós teríamos que ficar construindo o presídio praticamente toda semana. É verdade. Nós vamos continuar com esse assunto daqui a pouco, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Entre janeiro e agosto deste ano, 58 defensores dos direitos humanos foram mortos no Brasil. Brasil é o que aponta o relatório da Anistia Internacional divulgado esta semana. O mesmo relatório informa que no nosso país há um aprofundamento nas violações aos cidadãos. Por que que isso acontece? Um retrocesso, impunidade, é o que estamos analisando no programa de hoje com os nossos convidados. Nós recebemos hoje o Procurador do Estado e Coordenador de Direitos Humanos da Apergis, a Associação dos Procuradores e Integrantes do Rio Grande do Sul, doutor Carlos César Delia, assessora técnica da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Ariane Leitão, e o professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, doutor Gustavo Pereira. Lembrando que este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-5163-52. E eu queria perguntar, doutor Carlos, realmente sobre essa questão. Por que que acontece esse aprofundamento nas violações aos cidadãos? É um retrocesso? É uma utopia a gente falar em direitos humanos hoje? Não, os horizontes utópicos dos direitos humanos, exatamente porque ele aponta para onde devemos ir, ele é permanente. Agora, concretamente, no momento que nós estamos vivendo hoje, se sente flagrantemente a retrocessos. E retrocessos que violam tanto a Constituição quanto os pactos e convenções internacionais que o Brasil ratificou, flagrantemente. Então, se nós já estamos malferindo profundamente a Constituição Federal de 88, concomitantemente estamos malferindo também todos esses pactos e convenções internacionais. Então, é preciso que a sociedade compreenda que direitos humanos se constituem no nosso marco civilizatório, que nos permite fundamentalmente aquilo que está lá posto na Constituição e está na essência de todos esses instrumentos internacionais, que é a dignidade da pessoa humana e a perspectiva de uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade mais igualitária. No momento, como a Ariane coloca, em que a gente vê um desmonte completo de políticas públicas, o que que nós temos? Não diretamente, em alguns casos até isso, movimentos no plano legislativo, a partir, seja, tanto do executivo como do próprio legislativo, de ataque direto ao texto da Constituição, mas por via oblíqua, através do estrangulamento do orçamento público, que inviabiliza completamente, portanto, as políticas públicas, o que vale dizer, esvaziar os direitos, principalmente os direitos sociais. Então, por via oblíqua, nós estamos efetivamente atacando profundamente os direitos, dentre os quais já podemos ver concretamente, por exemplo, as relações de trabalho, protegidas pelos direitos sociais, lá no artigo 7º da Constituição e diversos instrumentos internacionais. está na hora do dia e a Previdência, que é um direito também humano, um direito social fundamental, assim como todos os outros direitos que a gente percebe. Então, essa utopia, eu acho que é bom a gente compreender que o direito como um todo, mas fundamentalmente os direitos humanos, que quando entram dentro da Constituição se chamam de direitos fundamentais, é sempre produto de luta, é sempre produto de construção política, isso é permanente, tanto quanto a sua amplitude, quanto ao seu conteúdo. Então, uma sociedade que permanentemente estiver vigilante e lutar pela preservação desses direitos, ela tem as condições necessárias para que esses direitos sejam pensados e aprimorados permanentemente, mas isso ao longo da história. Eu dizia, só para concluir, que a partir daquela divisão da carta em dois pactos, o avanço que se tem mais adiante, isso é importante se ter presente, de que na verdade os direitos humanos, eles têm algumas características dentre as quais a sua indivisibilidade e interdependência. Não pode se pensar hoje só em direitos civis e políticos sem ao mesmo tempo estarmos garantindo direitos sociais e vice-versa. Se nós, por exemplo, queremos ter a possibilidade de bem votar e de bem participar dentro do plano da democracia representativa na hora de votar, nós temos que garantir condições de ensino, condições de habitação, condições de educação, até para que essa capacidade crítica e reflexiva de cada um de nós nos leve efetivamente a, na hora de apontarmos os horizontes políticos para o qual se deseja para esse país, ser resultado de uma reflexão de pessoas que têm as condições para isso. Isso entra trabalho, entra previdência, entra saúde, etc. Ou seja, essa relação é permanente. Quando malferimos um direito, qualquer que seja, nós estamos malferindo a todos eles. E no centro disso tudo, a democracia. Então, se é um elemento fundamental que está sendo profundamente atacado hoje, é a democracia. Nós podemos dizer, sem qualquer exagero, que aqui no país, assim como em vários outros, em termos de América Latina, nós vemos, com toda certeza e com toda clareza, podemos desenvolver isso um pouquinho mais adiante, um estado de exceção. Que é a excepcionalização e o afastamento do que a Constituição diz e os pactos internacionais dizem. Tem uma máxima que retumba sempre assim, quando se fala em direitos humanos, de dizer, ah, direitos humanos é para defender bandido. Por que que isso acontece, assim? Vocês acham que é uma desinformação do que é o direito, do que é realmente direitos humanos? É a própria democracia, né? Eu acho que é uma forma de descaracterizar os direitos humanos proposital, assim. Eu vou tentar responder essa pergunta bem, um pouco na linha do que o Carlos estava colocando. Primeiro, é uma questão, evidentemente, de desinformação, por um lado, como a Ariane colocou. Também ela é proposital para um discurso sedutor, intencional, que ou muitas vezes é feito por pessoas ingênuas ou mal intencionadas, mais mal intencionadas, movimentos que se declaram livres em nome de um Brasil livre. Enfim, tem essa mal intenção muito, muito visivelmente. Então, como o Carlos falou, muito bem falado, né? Direitos humanos, as pessoas têm que entender, não é coisa de bandido, é coisa de vítima. É vítima de quem sofreu a violência da polícia? É vítima em relação ao policial, que também é refém disso? Também. E, para mim, a explicação que eu tenho visto ultimamente, que mais me convenceu, das pesquisas que eu tenho feito, de por que o estado da arte, não só do Brasil, mas do mundo, se encontra dessa forma, se dá por uma certa ideologia que paira sobre o DNA sociológico das pessoas, de uma ideia de que todos nós somos empresários de nós mesmos. Essa ideia de que não existe mais sociedade, cada um é um empresário de si mesmo. E isso gera uma sociedade cansada, um cansaço de si. Os autores dizem isso, né? Como eu tenho que sempre estar me vendendo, eu sou o maior empresário de mim mesmo, e eu acabo não tendo como ver nada além do meu próprio umbigo. E aí, esse discurso é tão pausterizado, é tão naturalizado, de que o estado não serve para nada, de que o estado não tem gerência nenhuma, o estado não faz nada por mim, o que eu tenho a ver com o cara? Eu não vou pagar previdência, porque eu não preciso dela. Então, esse estado de uma total individualidade, um total individualismo, eu vejo aí sim, maciçamente, essa ordem neoliberal, essa razão neoliberal, que prega o desmantelamento total de tudo que é público, de tudo que é social, me parece uma ideologia dominante em cenário mundial. E o cenário é por isso que torna-se tão melancólico, como falamos em direitos humanos. Nesse sentido, Gustavo, está chegando então à pergunta dos nossos telespectadores. A Giane pergunta, gostaria de saber por que as pessoas deturpam os direitos humanos e até desqualificam, mas quando elas se veem em situação vulnerável, logo pensam em utilizá-lo. É verdade. Eu acho que é um pouco do que o professor estava falando, o professor Gustavo, né? Acho que tem um elemento aí desse conceito que nós vivemos hoje da sociedade moderna, da individualização de cada um por si, mas também tem um elemento muito de recorte, de classe, de raça, porque quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos em políticas afirmativas e quando nós falamos em políticas afirmativas, nós falamos em inclusão de uma parcela que está teoricamente fora do acesso de políticas estatais que necessariamente precisam acessar essas políticas para garantir os seus direitos, para garantir uma alimentação saudável, para garantir moradia, para garantir saúde e aquilo, né? Quando alguém, para alguém entrar, outros têm que ou dividir ou sair. E essa divisão do Estado, ou essa divisão das políticas, ou essa, na verdade, ampliação das políticas, ela sim é mal vista pelos Estados neoliberais, pelos Estados, pelos modelos que pregam aí exatamente essa individualização ou o reforço do mercado às custas das vidas humanas. Mas veja, nós temos, vivemos, seja a questão das pessoas em situação de migração, como as pessoas que estão diretamente ligadas à questão do tráfico de pessoas. O capitalismo trafica vidas, né? Ou seja, o máximo da mercantilização de um processo pode acontecer quando uma vida pode também ser vendida. Então, eu avalio que a questão dessa dificuldade das pessoas entenderem a importância dos direitos humanos, ela perpassa várias questões. Uma, que é exatamente o que hoje nós estamos fazendo aqui, que é a imprensa poder dar esse espaço, né? Por isso é tão importante nós termos a TVE, né? Uma TV educativa, pública, que possa cumprir esse papel, né? E nós não temos isso na maioria dos veículos de comunicação, esta preocupação. Ao contrário, né? Vende-se muito, muitos programas que atacam os direitos humanos o tempo todo, né? Aqueles programas do meio-dia, urgente, enfim, não vou falar os nomes aqui, porque não posso, né? Mas aqueles programas que vivem de vender sangue, né? De falar mal dos direitos humanos e dizer, olha, os bandidos, olha, direitos humanos é para isso. Não, direitos humanos são para todas as pessoas. Então, a imprensa tem um papel importante nisso, né? De informar. Exatamente. Quem governa tem um papel importante nisso e, especialmente nós, né? Que somos militantes nessa área, temos um papel fundamental de não desistirmos da pauta, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. O Marcelo, aqui de Porto Alegre, está perguntando. Gostaria de ouvir os convidados sobre os riscos da exacerbação da homofobia, em especial qual a posição da dona Ariane sobre o assunto? Já que ela falhou em citar direitos LGBT em sua colocação inicial? Ah, não citei. É verdade. Em relação à questão da população LGBT, que nos procura bastante também. Nós já tivemos mais de um caso de denúncias de homofobia, inclusive acompanhamos alguns processos bem violentos aí, que foi a situação lá, né? Do Care Museum, que foi, enfim, teve uma manifestação lá do movimento LGBT e no mesmo dia teve uma outra manifestação para ir lá, enfim, atacar as pessoas que estavam lá. O aumento da homofobia é como o aumento de qualquer outro tipo de preconceito, assim como o racismo, como a violência em relação às mulheres. Hoje, as pessoas, as redes sociais também, elas fazem de forma muito mais fácil com que as pessoas se identifiquem por pautas. Então, numa desorganização do trabalho como nós temos hoje, ou da classe trabalhadora, a questão da identidade acaba aparecendo muito mais pelo que ela consome. E o que ela consome aparece muito nas redes sociais, onde ela está no mercado. Então, por isso a pauta feminista das mulheres cresce, a pauta LGBT cresce, a pauta dos negros e negras cresce, porque é onde tu está, né? Dentro do mercado de consumo. Então, a questão da homofobia, ela se coloca como os demais direitos que vêm sendo violados. E, infelizmente, nós temos aí um número terrível para o Brasil, né? Que é o país que mais mata aí pessoas da população LGBT, especialmente travestis. Nós temos, e ao mesmo tempo, uma diminuição nos recursos, eu volto a insistir, uma diminuição nos recursos públicos que garantem esses direitos, cria uma situação de ainda maior vulnerabilidade e, na verdade, um trabalho muito difícil para quem está à frente dessas pautas, especialmente como nós, que estamos no poder legislativo, né? Que não temos, na verdade, valores para executar. Cumprimos um papel ali de atender, reconhecer a questão da violação de direitos e ter que encaminhar para algum órgão que possa garantir esses direitos, seja a defensoria pública, seja os centros de referência. Não está sendo um processo fácil nesse Brasil de desmonte que nós estamos vivendo atualmente, né? A gente sempre fala, né? O problema no Brasil pode ser também a questão da crise, da falta de recursos públicos, da falta de políticas públicas. Mas eu queria perguntar para o doutor Carlos, em relação aos países mais desenvolvidos, também há a questão da violação dos direitos humanos. Por que que isso também acontece? Tu colocaste na tua pergunta a palavra crise, que parece que é a palavra do momento. E, em cima da palavra crise, tudo tem se justificado. Especialmente o desmonte de tudo o que se refere a políticas públicas, tudo o que se refere ao serviço público, tudo o que se refere ao Estado. Ou seja, a responsabilidade da crise parece que é do Estado. Nós temos que fazer uma rápida retrospectiva, o nosso tempo não é tão grande assim, mas vamos lá. Esse momento tem como marco da crise 2008, que é a boa lei imobiliária que acontece e que arrasa os países europeus, que sofrem até hoje com isso, e que ataca profundamente o Estado social. O Estado social que foi justamente uma construção que se dá a partir justamente das lutas das classes trabalhadoras, na conquista desses direitos e tudo o que foi se construindo nos planos nacionais e internacionais. O que é pouco dito é que quem salvou bancos e empresas na crise de 2008 foram recursos públicos. Os próprios Estados Unidos injetou bilhões para salvar empresas. O segundo aspecto é que, na verdade, as políticas de austeridade da Europa, que foram impostas pela chamada troika, é a mesma forma que está sendo colocada em termos de América Latina com as adaptações e realidade da América Latina. A grande verdade é que, a partir da crise de 2008, todos os relatórios da Oxfam, especialmente, têm apontado um crescimento da concentração de riqueza. Ou seja, existe riqueza suficiente no mundo, se melhor equacionado, com melhor distribuição, nós teríamos muito mais justiça e o papel disso cumpriria o Estado. Acontece que nós temos uma enorme concentração dessa riqueza ao lado de uma imposição justamente de transferência desses recursos que seriam para políticas públicas para o setor privado. Nós passamos anos nesse país trabalhando com uma palavrinha chamada superávit primário. Superávit primário, o que é? Pouca gente sabe, e muito se discutia isso, quase todo dia se ouvia as metas do superávit primário. Superávit primário é quase 45% dos recursos públicos imobilizados para pagamento da jogatina financeira internacional, pagamento de juros da dívida com seus critérios mais absurdos. Isso tudo reflete no que a Ariane está dizendo. E veja que Previdência, por exemplo, que é um direito fundamental que está sendo atacado agora, que é dito como deficitário e, portanto, crise, existe uma coisa chamada DRU, desvinculação das receitas da União, que tira dinheiro de um determinado lugar para pôr nesse outro lugar chamado superávit, que é para garantir a segurança do mercado financeiro. De onde sai esse dinheiro? Da Seguridade Social. Como é que se tira dinheiro de um lugar onde não existe dinheiro, que está em crise? Na verdade, a Previdência, ela é superavitária e, porque é superavitária, existe um enorme interesse em que ela passe, ela deixe de ser uma conquista social para ser uma mercadoria, como diversas outras coisas têm acontecido. Então, o que nós precisamos entender é que quando se fala em direitos humanos e direitos fundamentais, está se falando nesse conjunto de elementos... De justiça social. De justiça social. E, na verdade, nós temos que problematizar muito o discurso da crise. O discurso da crise, ele é construído e ele tem propósitos muito claros. Assim como está arrasando com a Europa e nós temos um ponto fora da curva, vamos dizer assim, uma exceção de resistência, que é Portugal, que justamente está mostrando que, ao contrário de implementar políticas recessivas, políticas de austeridade, está fazendo justamente o contrário, implantando, inclusive, políticas públicas e tendo crescimento econômico. Debate TV é discutir hoje, então, direitos humanos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o último bloco do programa de hoje, que discute sobre direitos humanos. Quase 70 anos após a promulgação da declaração pela ONU. Eu sou jornalista Salete Teixeira, apresentadora convidada do Debate TV é de hoje. Nossos convidados são o Procurador do Estado e o Coordenador de Direitos Humanos da APERGS, da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Carlos César Delia, a assessora técnica da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Ariane Leitão, e o professor de direitos da PUC, Gustavo Pereira. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-5163-52. Neste último bloco, gostaria de perguntar em relação a avanços, se é que nós poderíamos falar alguma coisa em relação, o que pode se dizer nesses quase 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, há algum avanço em termos, não só de Brasil, mas em termos internacionais que se possa pontuar e que possa servir de exemplo, pelo menos alguma coisa, no decorrer de todo esse processo, doutor Gustavo? Olha, nesses 70 anos nós tivemos, agora nós vivemos um momento de retrocesso, como o Carlos comentou. Mas é claro que em 70 anos a criação da ONU, eu sempre gosto de pontuar isso, a criação da ONU, existe um certo discurso adocicado dos direitos humanos sobre a criação da ONU, que eu também não me pego. A criação da ONU foi criada por duas conferências, Potsdam e Alta, onde os players, presidentes do mundo lá, Roosevelt, Stalin e Churchill, sentaram e fizeram a ONU com uma reserva de poder chamada Conselho de Segurança para eles e para tentar promover a paz mundial. É claro que a criação da ONU é muito importante, você tem que se cuidar, eu acho que não é um problema isso, se criticar os direitos humanos da ONU em nome dela mesma, em nome de uma melhora de atenção em relação aos direitos humanos. Mas nesses 70 anos, ou quase 70 anos, nós tivemos muitos tratados internacionais falando sobre todas as pautas, sobre... O século XX foi o século desse paradoxo, o século onde mais se violou direitos humanos, mas se mais falou, se mais implementou ferramentas de produção de direitos humanos. Esse é o paradoxo do século XX e nós vivemos ainda nesse paradoxo do século XXI. Se viola e se faz legislações, etc. Então, em termos de avanços, me parece que a ONU foi um avanço com essa devida crítica também, com vários tratados internacionais que tocam em pautas importantes, como o direito internacional dos direitos humanos conseguiu aí em sistemas regionais, por exemplo, aqui que toca o Brasil, por exemplo, condenações que o Brasil teve que trazem uma certa visibilidade dos problemas do Brasil, como a questão própria da ditadura militar. Em 2010, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito pouca gente sabe, mas o Brasil foi condenado agora em dezembro de 2016 por uma total negligência em relação ao trabalho escravo, que agora no Brasil, com a terceirização, se sabe, tem estudos que falam que o trabalho terceirizado é o maior análogo da escravidão, dos maiores análogos da escravidão que se tem, e a população aplaude sobre isso. Então, é muito delicado falar em avanços, como nós temos tantos retrocessos hoje em dia. Então, é essa questão, esse campo de caça, esse universo como um grande campo de caça que está no mundo hoje em dia, me parece que em alguns pontos é possível. Para mim, o maior avanço, falar agora pontualmente, talvez falando, seria no empoderamento de algumas, empoderamento e visibilidade de algumas causas que no passado não se tinha. A questão, quando foi colocada pelo Ariane, movimento indígena, movimento negro, hoje em dia não se pode mais violar tantos direitos humanos sem que ninguém saiba. Há uma certa, uma grande invisibilidade, mas hoje em dia nós, no máximo, nós sabemos, nós não podemos mais fingir que não sabemos. Certo. Ariane, o que você destacaria como avanço nesta questão dos direitos humanos? É difícil, né, essa pergunta, porque, enfim, é consenso aqui, né, a questão dos retrocessos em relação especificamente a essa pauta e exatamente por essa pauta, como eu falava antes, ser um elemento de garantia de direitos e quando tu garante direitos, tu precisa aplicar recursos públicos para esses direitos, né? Tu tem que criar espaços para garantias desses direitos, né? Seja através de espaços estatais, espaços públicos, seja através de parcerias com outras, outros poderes, né, o próprio Poder Judiciário, né, as parcerias com a Defensoria Pública, enfim, com o Ministério Público. Então, é todo um processo aí que hoje a gente verifica, além de uma ausência de recursos públicos, uma falta de disposição política para garantia, né, desses direitos. Ou seja, nós temos, inclusive, a adoção de uma, vamos dizer assim, existem programas sociais hoje no Brasil que estão com os seus recursos totalmente cortados, mas estão sendo repaginados como se ainda existissem. Isso é uma prática bem comum quando querem dizer que estão mantendo, né, programas sociais, projetos sociais, quando na verdade eles não existem. Esse, na minha avaliação, é um principal retrocesso que nós vivemos fora uma série de legislações que estão andando no Congresso Nacional. Mas, assim, existem algumas coisas que já foram aprovadas e que eu não aponto como um avanço, mas como uma possibilidade de trabalho para quem milita nessa área, para quem trabalha nessa área, que são, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um sistema estadual de direitos humanos aprovado, existe essa legislação, né, ela foi aprovada, se eu não me engano, no ano 2014. Portanto, basta o Poder Executivo hoje ter essa disposição política, existe uma secretaria específica hoje, né, no Rio Grande do Sul que trabalha sobre isso, tem várias pautas junto com ela, mas existe uma secretaria responsável. Portanto, a garantia desse sistema poderia ser um elemento de que nós possamos, poderíamos começar a discutir avanços no estado do Rio Grande do Sul. É muito difícil nós discutirmos avanços pontuais quando nós temos praticamente um estado de exceção, como falava aqui, né, o doutor Carlos César, é muito difícil. Mas, pontualmente, eu acho que as ações dos movimentos sociais hoje têm sido uma, na verdade, um elemento muito forte de resistência para que os direitos humanos possam seguir existindo e para que nós possamos identificar avanços nessa capacidade de mobilização de movimentos que anteriormente não se organizavam mais tão fortemente e que hoje, em virtude dos direitos que estão sendo retirados, voltaram a se reorganizar. Apesar de toda a represália que a gente está vendo, que a Anistia está aí. Exatamente, represália, repressão, né. Bom, nós temos universidades sendo invadidas hoje, né, com operações de guerra, praticamente, né, para caçar direitos. Então, um espaço que é um espaço de educação, né, de liberdade do conhecimento. Então, é realmente muito sério o que a gente vive. Por isso, apontar avanços, eu tenho um pouco de dificuldade. O que a gente pode é delimitar, assim, algumas questões pontuais, né, o Rio Grande do Sul, então, eu posso colocar isto como uma possibilidade de avanço à implementação de um sistema que já foi aprovado pelo Legislativo Gaúcho, a ampliação em recursos públicos para direitos humanos e fazendo aqui, também encerrando, só fazendo uma referência, nós temos a informação de que para garantir de recursos humanos, de direitos humanos das mulheres no Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ter no próximo período 120 mil reais. É muito difícil falar em avanços de direitos humanos com recursos tão parcos assim. Com certeza. Doutor Carlos César, o que o senhor destacaria como um avanço? É, eu quero fazer coro aqui no sentido de que falarmos em avanço no momento de resistência é difícil. Eu acho que o nosso maior avanço agora é a resistência. É a nossa capacidade de resistir diante de tudo que nós temos, né, dentro do cenário nacional e internacional. Nós temos aqui enormes desafios, inclusive, de promessas ainda não cumpridas pela própria Constituição, no que se refere aos povos indígenas, aos negros e negras desse país, as mulheres, né, a comunidade LGBT. Enfim, nós temos uma série ainda de avanços que vinham sendo feitos e que nesse momento não só estão sendo freados, como efetivamente atacados. Então, a ênfase nesse momento nos horizontes de tudo que se conseguiu é, pelo menos desde 1948, muita coisa se construiu. A partir da declaração, nós tivemos, além dos pactos, nós tivemos as convenções como, por exemplo, a eliminação, a convenção de eliminação de todas as formas de discriminação racial, eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a convenção internacional contra a tortura, penas colégias desumanas e degradantes que a gente vê, infelizmente, o quanto ela está sendo violada, né, barbaramente, não só e não só dentro dos presídios, que é onde mais se discute isso, né, mas o que tu colocaste, os movimentos sociais, né, a luta política está sendo muito visada a partir de um processo de criminalização, ou seja, lutar-se politicamente hoje é apontado como crime ou tendencialmente a isso, né, dentro do critério, dentro de algo que se chama de pós-verdade. Começa-se a afirmar coisas em relação aos movimentos sociais até que isso parece ser absoluta verdade, né, e o pior é quando isso começa a entrar dentro de determinadas atuações do próprio Estado, sistemicamente, né, não vou aqui focar que é esta ou aquela instituição, né, existe uma ação coordenada muitas vezes, né, em que esse tipo de procedimento redunda nesse tipo de consequência. Então, eu acho que, paradoxalmente, o que eu poderia afirmar que hoje avançar significa, antes de tudo, resistir. Esse é o grande desafio que se coloca, porque esses marcos que nós conquistamos, isso tudo foi produto de luta, né, se nós mal conseguimos consolidar uma democracia nesse país é porque muita gente lutou por isso e muito da violência institucional, por exemplo, que começa a se repetir, né, porque quando tu começa a diminuir o Estado na perspectiva de direitos sociais, a gente vê, ao mesmo tempo, o Estado policial, um Estado persecutório aumentando, né, e a pretexto dos níveis de violência que, na verdade, é consequência na causa disso tudo. Então, esse é o desafio que nós temos e fica aqui, na minha perspectiva, como uma ideia, assim, de esperança, no sentido de que a dignidade da pessoa humana e esse horizonte tópico de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, ele não só é possível, como ele é a própria essência daquilo que todas e todos nós devemos procurar. E os direitos humanos são os parâmetros, são as referências que nós temos para isso. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas tem uma última pergunta aqui que eu gostaria que fosse respondida rapidamente, que é o do Júlio Adriante Parobé, que ele pergunta se as mudanças do governo federal influenciaram na redução dos direitos humanos, bem como a redução dos recursos. A mudança que ele está falando, acho que é de troca de poder. Tem como falar rapidamente? Falando rapidamente, me parece que sim. Me parece que o governo também é bem aliado no desmantelamento do público, enfim, isso é uma ordem mundial, a tendência que eu tenho visto e o governo atual, ele é totalmente conivente com isso e um dos principais responsáveis por esse desmantelamento do social. Me parece que sim. Eu também, me parece que sim. Acho que nas minhas falas, eu deixei isso bem explícito, assim, porque nós sabemos que os recursos para a garantia de direitos humanos, seja da Secretaria de Combate ao Racismo, da CEPIR, seja da Secretaria de Política para as Mulheres, seja da Secretaria de Direitos Humanos, todos foram retirados. Foram todos passados para o Gabinete do Presidente da República. Portanto, essas secretarias ficaram sem recursos. Então, para que seriam secretarias? Para fazer de conta que existe um espaço de aplicação de recursos que, na verdade, não existe. Ou seja, aquilo que eu falei, repagina programas ou ideias para fazer de conta que existe, infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje. A ausência, né? A ausência de recursos. É isso aí. O TVE Debate, então, o Debate TVE vai ficando por aqui. Eu sei que é um tema que precisaria de mais programas, de mais tempo, porque, realmente, né? Nós temos um assunto que, com certeza, ele vai voltar à discussão e ele precisa voltar à discussão. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados. O Debate TVE fica por aqui. Fica agora, então, com o Jornal da Cultura. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.